Chegou aquele momento de desistir e falar, eu vou ter que parar porque eu caí em outro, quase que eu entro em uma outra, uma parada errada, tá ligado? Mas aí você... Chegou um tempo aí, mano, tempo que eu, qual é a época que eu servi o exército? É mesmo, doido? Rapaz, aí eu entrei mesmo, foi na cachaça, bebia muito, bebia muito mesmo, aí chegou um tempo que eu até saí do quartel. E aí, rapaz, eu bebia tanto que, enquanto eu não ficava louco, eu ficava quieto. Então assim, eu já tava catando quimba de cigarro na rua, eu já tava secando média de 10 litros de pinga por dia, mas os caras... Eu cheguei num estágio cabuloso, tava já... E aí, graças a Deus, primeiramente Deus, minha esposa, que assim, ela mostrou altas paradas, tá vendo aí como é que esse cara é amigo teu? E aí agora, cadê? Tá faltando arroz aqui em casa, de ver minha filha chorar dentro de casa, faltando alguma coisa, né? E aí, eu ia atrás e, poxa, e agora como é que eu faço, como é que eu faço? E aí teve um dia, eu não vou esquecer nunca, tá ligado? Eu cheguei no portão lá de casa, que morava na casa da minha sogra, saca? E aí lá eu imaginei como se fossem as grades da cadeia. Ela mandou ir buscar um leite pra Carol, e aí eu fui em casa, meu pai já vai trabalhar. Até que essas ideias aí, eu até agradeço o meu pai, mandei um alô pro meu pai aí também, né? Zé Lu, Zé Buica. E assim, ele falou, você tem que trabalhar mesmo, eu tava mesmo cabuloso. E aí, eu cheguei no portão de casa, que eu voltei, que eu falei com vergonha, que o meu pai... E aí eu voltei, e eu vi ela e Carol chorando lá dentro, eu falei, Deus, me manda uma luz aí, Deus. Não sei o que eu vou fazer não, eu já tava pensando em assaltar, fazer alguma coisa de errado. Me manda uma luz, que eu tava vendo minha filha chorar dentro de casa, faltando um leite. E aí, na hora que eu falei isso aí, Rivas, desceu uma tocha de fogo do céu, assim, ó. De rocha, mano? Foi, mano, desceu uma tocha de fogo, eu falei. Aí, depois disso aí, parece que foi uma energia, sabe? Porque eu falei assim, se você existe mesmo, me manda uma luz aí. Já viu aquelas luzes do céu, assim, eu via muito soltando pipa. E aí, eu cheguei em casa e falei, Zangelo, ó, vamos ver. E aí, nós começamos a fazer cachorro quente nos eventos. E aí, foi indo, foi indo, nós fizemos fazer aqui. Aí, o cara, com uma inchada batendo lá, e a barraca dele lotada de coquetel. E eu falei, rapaz, Zangelo, vamos vender aqui. Aí, eu comecei a fazer as ornamentações, as balancinhas. Fazer os drinks, não é meu, doido. Virei barman, fez altos drinks, e o meu, os caras piravam, porque eu ornamentava tudo. Eu tenho um negócio comigo, que tudo que a gente faz é com excelência, né, irmão? Pode crer. E aí, rapaz, aí foi, aí nós começamos. E eu levava a Carol dentro de um carrinho, na caixinha de compra. Vixe, é bom demais. Aí, quando a gente lembra, assim, porque a gente sabe o que passou lá atrás. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Faz teu corre, faz teu corre, faz teu corre, doido. Bora, bora, família. É o Total Podcast, paz!